Léo e Luli No parquinho vamos brincar No parquinho vamos brincar Amiguinhos sem parar No parquinho vamos brincar Na gangorra vamos brincar Na gangorra vamos brincar Sobe e desce sem parar Na gangorra vamos brincar No balanço vamos brincar No balanço vamos brincar Vai e volta sem parar No balanço vamos brincar No gira-gira vamos brincar No gira-gira vamos brincar Roda-roda sem parar No gira-gira vamos brincar No escorrega vamos brincar No escorrega vamos brincar Deslizando sem parar No escorrega vamos brincar Na gangorra vamos brincar No balanço vamos brincar No gira-gira vamos brincar No escorrega vamos brincar No escorrega vamos brincar Gostou do nosso vídeo? Clique e se inscreva em nosso canal!